A Câmara Municipal foi sede da cerimônia para entrega de título de cidadão joseense para o pastor Antônio Calixto Vasconcelos Neto, da Igreja Adbrás de São José dos Campos. A iniciativa foi proposta pelo vereador Rogério da Acazem, que ressaltou o trabalho do pastor à frente da igreja nos últimos três anos. Eu vim, através do meu mandato, humildemente, trazer honra ao nosso pastor presidente, que tem feito um grande trabalho através do nosso ministério nessa cidade. São três anos espreendidos, três anos fantásticos de um trabalho excelente, ao lado da sua esposa, pastora Carla, e de todo esse corpo de obreiros. Nascido em Pernambuco em 1972, Antônio Calixto Vasconcelos Neto foi consagrado pastor aos 18 anos de idade e, desde 2019, é pastor-presidente da Igreja Adbrás em São José dos Campos. Sob sua conduta nos últimos três anos, diversas ações sociais, projetos e cursos profissionalizantes foram oferecidos e realizados pela igreja na cidade. Durante a cerimônia, a esposa de Antônio Calixto, Carla de Abreu Vasconcelos, lembrou a história de vida do pastor e celebrou o recebimento do título de cidadão joseense. Parabéns por este reconhecimento, porque verdadeiramente você se tornou um cidadão joseense. Por todo o amor que eu sei que você tem dispensado a esta cidade, por cada irmão em Cristo da Adbrás em São José dos Campos, e a todos que chegam ali na nossa igreja, são sempre bem-vindos. O evento contou ainda com a presença de deputados estaduais e federais e também do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, que parabenizou o pastor pela homenagem recebida. Parabenizá-lo e dizer de uma felicidade que a cidade tem. A família de Abraça, não preciso nem dizer, ela te ama. Isso já ficou provado aqui, já por várias outras pessoas que falaram antes. Mas a cidade de São José dos Campos também, e eu como prefeito hoje estou aqui para agradecer o senhor por tudo que o senhor e a sua família fazem. Muito obrigado e parabéns. No final da cerimônia, o pastor Antônio Calisto recebeu ao lado da família diversas homenagens. Muito emocionado, ele lembrou do início do relacionamento com a sua esposa e também a atuação na cidade desde 2019. Essa casa, a minha gratidão. A essa casa que é a casa do povo. Eu dizia hoje a Deus, eu não sei nem o que falar, senhor. E Deus disse a mim hoje, diga a eles o que você diz à igreja. Como que nós vamos andar? Como que nós vamos se portar no caminho reto? Nós temos que trilhar caminhos retos. Não trilhar caminhos tortuosos. Pois o senhor um dia virá a nós. Amo vocês, minha eterna gratidão. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, queremos agradecer a eles o que nós Obrigado.